A obesidade, desde 2012, ela foi reconhecida como uma doença. Mas a obesidade, obviamente, desde sempre, sempre foi uma doença, até porque quem está obeso não está porque quer, as pessoas não gostam e não querem estar obeso. E a obesidade, ela vem atrelada a muitas outras patologias. Então, assim, boa parte das pessoas que são hipertensas, diabéticas e, consequentemente, um número considerável de casos de AVC, infarto e alguns tipos de câncer estão diretamente associados à obesidade e ao estilo de vida que as pessoas vivem. Excesso de bebida alcoólica, excesso de carne vermelha, gordura saturada, todos esses fatores processados, açúcar, levam à obesidade e todas as consequências que a obesidade traz. Então, obviamente, que deveria existir um tratamento disponibilizado pelo SUS para a obesidade. Até porque, sem sombra de dúvida, boa parte dos casos de internamento, internações, se devem a complicações da obesidade. Então, trataria a causa e não o problema final, né? Porque aí a gente fica, realmente, tratando as consequências que a obesidade traz. Além, obviamente, de problemas psicológicos fortíssimos, né? Que atrapalham tanto a qualidade de vida, casamento, trabalho, tudo, né? A obesidade é... Você usou o termo excesso. É o excesso que causa, por exemplo, a gente diz... Ah, não, o pessoal que está treinando, o pessoal não pode beber, não sei o quê. Você tem uma vida bem regrada, você tem uma vida bem... É, até me perguntaram, né? Eu até esqueci de responder as perguntas. Perguntaram como é, como é a sua habitação, como é a sua vida, as pessoas sempre perguntam. Na verdade, o grande segredo é o equilíbrio, né? O excesso é quem realmente destrói tudo. Se você consegue chegar a um ponto de equilíbrio, normalmente, você consegue ter sucesso no processo de emagrecimento. Então, o problema não é beber. O problema é quanto as pessoas bebem, como elas bebem, né? Qual a frequência, a quantidade que elas bebem. E o que é que aquela bebida faz no dia seguinte, né? Por exemplo, a pessoa às vezes fica muito ressacada, não consegue fazer absolutamente nenhuma utilidade física, come demais porque está ressacada e gosta de comer doce quando está com ressaca. Então, no dia anterior, ela não bebeu no período da noite, não sabe? Ela bebe o dia inteiro e, normalmente, ela bebe e come. O rendimento cai também, né? O rendimento cai no mínimo, no mínimo, uns dois, três dias, pós um excesso de bebida, né? Então, vai depender muito da quantidade que você bebe e, obviamente, também da frequência. Se você bebe em grande quantidade, se for uma coisa muito esporádica, apesar de ser ruim, provavelmente não vai trazer uma consequência muito séria. Mas se você bebe em grande quantidade, frequentemente, uma vez por semana, duas vezes por semana, como algumas pessoas fazem, mas é óbvio que isso vai interferir. Então, o problema é o excesso. Sempre vai ser o excesso. Eu costumo dizer aos meus pacientes que engordam e não é pizza. É quanta pizza você come, né? A frequência que você come essas pizzas, né? Então, o problema é, por exemplo, você me perguntou sobre o sanduíche. Eu não vou comer porque, assim, realmente hoje, eu acho que não cabe nesse dia. Talvez se fosse um outro dia, no sábado, um domingo. Aí você diz, tá, e por que você não come hoje para não comer no sábado? Por que não funciona assim? Porque no sábado, normalmente, você não tem esse autocontrole que você tem e que é mais fácil de ter durante a semana. Então, hoje, obviamente, que eu tenho um intuito muito mais de me manter no peso. E algumas pessoas até têm essa ideia de que manter peso é mais difícil. Na verdade, manter peso não é mais difícil. O grande problema é que as pessoas comparam a manutenção de peso a uma vida que elas tinham antes de iniciar um processo de emagrecimento. Então, você tem hoje uma vida completamente desregrada, normal. Você come a hora que quer, do jeito que quer, não faz nenhum tipo de atividade física. Você inicia um processo de emagrecimento, você muda radicalmente. Para manter o peso, não precisa ser uma mudança radical, mas também não pode voltar a ser como era antes, nem 100, nem 80, nem 80. Você tem que tentar manter o meio tempo. Só que aí as pessoas comparam com a vida que elas tinham antes. Porque, assim, difícil é uma questão de comparação. Na verdade, tudo na vida é uma questão de comparação. O que é bom? Bom para... Como assim bom? Bom para você, às vezes, não é bom para mim. Porque depende do que você compara e do que eu estou comparando. Então, é difícil comparar com o quê? É difícil comparar com o processo de emagrecimento? Ou é difícil comparar com a vida que você tinha antes de iniciar o processo de emagrecimento? Porque se for com a de antes, realmente é até injusto. Você não fazia nada. Você não tinha restrição nenhuma. Você não fazia atividade física nenhuma. Você não tinha compromisso nenhum com você. É óbvio que vai ser mais difícil você manter o peso agora. Mas se você comparar com o processo de emagrecimento, onde você faz uma coisa bem mais restrita, você consegue ser um pouco mais liberal. Se você, por exemplo, no processo de emagrecimento, se você conseguir treinar e treinar sete vezes por semana, talvez você treine cinco vezes por semana para manter o peso, você consiga manter o peso. Se você não fazia nenhuma refeição livre durante a semana para emagrecer, talvez você fazia duas durante a semana, você consiga manter o peso. Agora, se você vem se alimentando muito bem e aí, do nada, você começa a comer do jeito que você quer, aí é muito mais difícil de você conseguir manter o peso. Então, o excesso, sem sombra de dúvida, é um grande vilão. Provavelmente o pior deles e o principal.